Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se vocês ganham que a série continue, beleza? Não é não, Saruto? É isso aí, galerinha, se vocês quiserem que as férias de anime continuem Vocês têm que deixar muito like, porque no episódio de hoje a gente vai conseguir salvar eles aqui, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se vocês querem que continue Porque se você não deixar o like, a gente não vai continuar trazendo aqui a série pra vocês, beleza? Isso aí, galerinha, então, meu, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza, galera? Então eu duvido que você manda pra dois amigos seus esse vídeo que tá muito legal, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo agora, valeu! Mas, Saruto, você não falou que conseguiria reverter isso, você falou que é um tal de jutsu, isso Eu não entendi muito bem, mas você falou que ia trazer eles de volta A gente não pode deixar eles irem agora, Saruto Você já imaginou os animes deles? Sem eles, o que ia se tornar? Meu, eles são meio que o protagonista de todos os animes, todos os animes mais famosos de todos, Saruto Ai, eu sei, eu sei, mas parece que não tá funcionando Você não... Meu Deus, achei que foi isso Ah, eu também ouvi Ai, eu tô ficando com medo disso, viu? Medo não, né? Mas, sei lá, apreensivo Isso que está acontecendo é muito horrível, sei lá Tá, tudo bem, você não falou que tinha derrotado o Magara? Bom, eu derrotei, né? Eu vi ele desaparecendo na minha frente Ai, meu Deus, por isso que não dá certo você enfrentar alguém do nosso anime Porque lá tem muita coisa que você não conhece Como jutsu de substituição, né? Muita coisa que você realmente não conhece Isso que ele colocou nele é tipo um genjutsu, sabe? Eles podem estar vendo várias e várias coisas agora, ó O Kanegui, por exemplo, ele pode estar vendo muita coisa Tipo assim, ele pode nem ser um gol pra ele agora, sabe? É muita coisa que pode passar na cabeça da pessoa quando ela tem um genjutsu E se você não derrotou o Magara Ai, meu Deus, infelizmente Você vai ter que derrotar ele Ai, meu Deus, se é pra mim conseguir tirar esse genjutsu Tá, então acho que você não entende Esse genjutsu, eles estão meio que sonhando agora Sei lá, tipo, o Naruto pode estar sonhando que ele, sei lá, é o presidente É, mais ou menos, né? Você não entendeu muito bem Tá, vamos fazer o seguinte Você vai atrás de uma Dara E eu vou ficar aqui cuidando deles pra ninguém, ninguém, ninguém Encostar a mão neles, pode ser? Pera, você é forte? Você tava preso ali embaixo agora há pouco Como que eu posso confiar Um dos três maiores Tipo, os três, na verdade, né? Tipo, na verdade eu... Você entendeu Um dos animes, os protagonistas dos animes mais famosos Na sua mão Bom, pode ficar tranquilo, eu sou forte Eu posso ser pequeno, mas eu sou bastante forte, viu? Ah, tá bom, então Eu vou confiar ele em vocês, então Em você, pode ser? Beleza, então Tá, tudo bem, eu vou procurar esse tal de Madara, então Então quer dizer que no anime do Naruto tem isso, então Tem tipo um Genjutsu Eu não entendi muito bem Mas pelo que eu entendi é meio que um... Sei lá, a pessoa fica tipo... Sonhando Ou tendo alucinações, né? Ah, não é possível isso Olá Você achou mesmo que você ia me derrotar com tão pouco? Ah, não é possível isso Bom, quero que você saiba Que eu sou apenas uma distração Em breve vai chegar uma coisa que nem mesmo vocês todos juntos vão poder derrotar Bom, eu vou falar pra você porque eu acho que não tem porquê, né? Porque em breve você e todos os outros animes vão ser derrotados de uma vez por todas Vocês acham que são muito bons, né? Por ser o protagonismo Você sabe que a habilidade principal de um anime é o protagonismo, né? Vocês às vezes só ganham uma luta por causa desse protagonismo Mas e se o jogo virasse? E se o protagonismo, o protagonista agora das férias, de tudo For a gente, os vilões! O que que vai ser de vocês, hein? 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 Então prepare-se Porque o seu pior pesadelo vai começar daqui a pouco E nem mesmo você e o Naruto juntos vão poder derrotar a gente Ha, 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 ha Ah, fica quieto Ah, eu tô ficando muito irritado com esse cara Ah, 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 ah Você não pode falar que só porque a gente é protagonista do nosso anime Que a gente sempre ganha Não é bem assim também A gente ganha porque a gente luta pelo bem A gente nunca vai lutar pelo mal Como vocês Luta pelo bem Que ideologia mais horrível O que? Ele já foi derrotado Isso não é possível Isso não é possível mesmo Ele não seria derrotado tão fácil Mas eu ainda consigo sentir Uma energia muito estranha O que? Ele não foi derrotado Como assim? Chega de brincar com você Chega de brincar com você Toma isso Esse maldito Cadê ele? Aqui ele Toma isso Eu estou ficando irritado Cadê? Por que ele está começando agora A jogar esses negócios em mim? Eu nunca vi esse poder antes Que tipo de coisa é essa? Ele é forte Ele é forte Chega então de brincar Kamehamehameha Ele não O que? O que? Você sobreviveu a um kamehameha? Chega de brincar Com você Eu estou ficando bastante irritado Você machucou o Naruto Ele é meu amigo Eu nunca vou te perdoar por isso Nunca mesmo Eu espero Que você se arrependa um dia Pelo que você fez Toma isso Ele ainda resistiu Isso não é possível Isso não é possível Como isso? Como isso? Eu preciso acabar com você De uma vez por todas De uma vez por todas Toma isso Ele é forte Ele é forte Ele é mais forte Do que eu imaginava Parece que Nossas habilidades Não são tão diferentes Fica quieto É claro que são Eu nunca vou perder Para alguém como você Nunca mesmo Nunca mesmo Ele é forte Ele é forte Mas vamos ver se ele aguenta Mais um disso Então Kamehame Eu consegui Eu consegui Agora Realmente Agora realmente Eu consegui Ufa Mas Que história é aquela Que ele falou Que A gente Sempre ganhou Por causa do protagonismo O que ele quer dizer Com aquilo Que O protagonismo Agora vai ser Contra a gente Que o protagonismo Agora vai ser Os vilões Eu não entendi isso Ele falou Que nem mesmo O meu poder Junto com o do Naruto Vai conseguir derrotar O que está por vir Ah Eu preciso ver Se eles já acordaram Eu preciso ver Realmente Se eles já acordaram Mas eu tenho uma ideia Se tudo der errado Eu posso fazer uma coisa Bom Eu posso pegar Os brincos Potara Mesmo Sei lá Vai ser uma ideia Meio maluca Mas se esse inimigo For realmente forte Eu posso fazer a fusão Junto com o Naruto Porque é O Vegeta Não está aqui agora E sempre a gente Fez as fusões Pelos brincos Potara Eu fiz com o Vegeta Então se tudo der errado Eu vou fazer com o Goku Com o Naruto Imagina Eu Com meu Limite Break Com meu Enxito Superior Com meu Nigachino no Goku E o Naruto Com o Chakra da Kurama Que ele me mostrou A gente vai ficar muito forte Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Derrotar esse inimigo A gente sempre conseguiu Agora deixa eu lá Ver se eles já estão bem Eu espero que eles estejam Pelo amor de Deus